Música Diretor Azar, José Luiz Oliveira Hateten, governante nebe a laicê sus e jornalista ne, laia responsabilidade tamba governo e a obrigação foi informação bo público, atuatene informação con abacaderneta passaporte nebetou agora sedocmai Timor-Leste. Povo, público e a direita atuatene informação rolo-los, governo e a obrigação atuatena informa rolo-los, se carrega ia falhanço rumo, se carrega ia obstáculo rumo, atuatena caderneta neto e a Timor, tuir plano, tem que informar o povo, não, não, isso não é mais importante, nós temos que ter circunstâncias, se não acontece o processo de aquisição de passaporte, também estão lá, a gente não tem que se torne, não tem que ter circunstâncias, agora a distância da Europa mais não é, não é? Não é basic, a gente deve ter sido colocado no fim de setembro, não é? Estou muito rápida, a gente deve explicar, se agora depois, é o fim de setembro, o passaporte, É importante fazer a informação para o público. O público é direito de consagrar a Constituição. O governo é obrigação para a informação. O governo é responsabilidade. 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 ZMN tenta confirmar os ministros de Justiça que foi ocupados. Muita possibilidade de keluar com o Estado. O Ministério da Justiça foi de uma medida que o contrato direito à Companhia Internacional não foi antes, não fornece uma caderneta passaporte a muito com a Companhia Nacional Balo. No Twitter, acorde o calendário à sua entrega, caderneta serané. Twitter, comunicado, primeira parcela, seitou, Timor-Leste, entre final, fulano setembro, no início, fulano outubro, tinerinho rua, ronulo recintolo. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Gêmen.